Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inabita e eu falo de Moçambique, concretamente na cidade de Shumayo. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir a um grupo que vocês sugeriram para mim, que é o grupo Os Barbixas. Um vídeo com o tema e mitosos, pelo que eu gosto, pelo que vocês também gostam, que é o principal. Gostando do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que vai sair da terça-sexta e domingo aqui no canal. E bom pessoal, conto com vocês e vamos ao vídeo. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual é o problema? Ele. O que que tem? Ele tá me imitando. Ele quem? Ele. Não, não, mas quem tá imitando quem? Ele. Não eu, ele. Doutor, é simples, esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou. Quem tá imitando quem? Esse cara quer dizer então que vocês não se conhecem? Não. Como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar. Não existe isso, não. Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Ah, não. Muito bom, meu. Nome? Luiz. Ah, os dois são Luiz? Não, nem sei como ele se chama, onde ele mora. Quer dizer, agora ele tá morando comigo. Encontro de alma gêmea. Mas você já tentou perguntar o nome pra ele? Já. Quer ver? Qual o seu nome? E quem vai responder? Tem que ter um terceiro aí. Para. Viu? Ele não responde. Eu vou ter que fazer um exame agora em você, um exame rápido em dolor, que usa alta tecnologia, ok? Ok. Bate aqui. Ah. Fala, hein? Então quer dizer que ele tá te imitando. Quer dizer que ele tá te imitando, então. Isso. E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. Bom, isso é um caso claro de imitose, né? E isso é grave, doutor? Depende. Tem dois tipos de imitose. A imitose simples e a imitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador. Mas é extremamente rara. E tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas da imitose múltipla eu só ouvi falar de um caso no Japão que... Ah, encontrei um imitador. Ah, entendi! Ah, entendi! Doutor, o que houve? Eu acho que isso é um caso de imitose múltipla. Ah, meu Deus, doutor, e agora? Calma, rapaz, você precisa ficar calmo. Eu sei, doutor, mas o senhor disse que isso pode se tornar uma epidemia... Eu sei o que eu disse! Então, doutor, ele está começando a te imitar. Mas ainda podemos deter isso. Não chegou no estágio avançado. E como é o estágio avançado? O parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem. Não estou entendendo, doutor! Mas você é um idiota! Quanto tempo você está com ele? Cinco dias! Cinco dias! É porque eu não venho antes! Eu tinha que respeitar o prazo de carência! Perfeito! Amei! Maravilhoso, sério! Sem comentário! Ahahahah! Ahahahah! Manchuva! Fecha a janela! Rápido, fecha a janela! Isso vai espalhar por todo o planeta! Fecha a janela! Eu mesmo fecho! Eu acho que... Ahahahah! Ah, meu Deus! Ah, se espalhou! Ah, ainda são poucos! Ele está aumentando! Ahahahah! 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 Maravilhoso! Perfeitos! Nossa! Mas pelo menos já sabemos quem é o verdadeiro Luiz, que é o verdadeiro enfermeiro médico ali! Agora só falta saber qual é o nome do terceiro ali! Ahahahah! Ahahahah! Ah, e a primeira vítima! E vitose! Muito bom! Muito bom! O vídeo muito, muito, muito divertido! E é isso, pessoal! O vídeo de hoje termina por aqui! Se vocês gostaram, não se esqueçam, por favor! Clica aí no like! Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos que vai sair toda terça, sexta e domingo aqui no canal para vocês! Então é isso! Até a próxima! Beijo!